O Gregory tá perguntando aqui, boa noite a todo mundo que deixou boa noite aqui no chat, tá? Conta melhor essa experiência que você viu fisicamente os ETs, por favor. Bom, vamos lá. Eu tinha, talvez, uns 10, 11 anos e eu tava numa viagem de férias com família na praia. Aquelas férias que, na minha época, o pessoal da classe média conseguia fazer, de alugar uma casa de temporada. E aí leva a família, os namorados e, se bobear, levava até os amiguinhos pra curtir 15, 20 dias numa casa de temporada, tá? Então, houve tempo em que isso era mais possível, tá, pessoal? E aí, numa dessas, a gente, né, a família, o pessoal, o grupo de amigos e tal, das minhas irmãs, a gente tava caminhando na orla, na areia mesmo. A gente tá caminhando ali e aí tem aquele momento em que a luz, a luz que ilumina a areia, ela termina e aí você fica no meio termo, sabe? A claridade da areia e depois a escuridão que te leva em direção ao mar. E a gente tava caminhando, o grupo tava caminhando bem nesse limiar, bem próximo da água mesmo, onde já começava a ficar mais escuro. Então, por conta da potência da luz, aonde era a areia, onde tava clara, a gente não conseguia enxergar o céu. Então, como eu sempre gostei de ver o céu, eu fui sempre mais próximo desse escuro. E aí eu tava com os meus pés na água e, por conta dessa minha mania de ficar olhando o céu, minhas irmãs, os amigos dela e todo mundo, né, minha mãe, todo mundo tava lá na frente e eu fui ficando pra trás. E nisso, quando eu tava ali de boas olhando assim, o céu, eu vi uma nave num formato triangular aparecendo e sobrevoando. A muitíssima baixa velocidade, quase que acompanhando os meus passos, é óbvio que ela não estava acompanhando os meus passos, mas a sensação que dava é que ela tava tão lenta quanto os meus passos, sobrevoando aquele pedaço do mar ali. E eu consegui ver muito detalhe, consegui ver em cada ponta tinha uma estrutura circular, como um domo, sabe assim? E aqui tinha uma pretuberância que tinha uma cor esmeralda. É como se fosse o outro pequeno círculo, bem aqui, assim, com uma cor esmeralda. Então imagina o triângulo aqui, em cada ponta, um domo pra baixo, tá? Nas cores do material, que era um material de uma cor que era um ocre pro marrom. Era um ocre pro marrom. Agora, não sei se era exatamente... Essa era a sensação que eu tinha, porque, como eu disse, tava meio escuro. Então, onde a luz da praia conseguiu iluminar, eu consegui ver essa coloração meio ocre e tal. Então tinha esse domo, e aqui no meio, uma espécie de protuberância que tinha uma cor esmeralda. E aí eu fiquei olhando aquilo, era imenso, era imenso. A nave era imensa. E eu vi os detalhes, vi as luzinhas, eu vi um monte de coisa. E aquilo, na hora que eu percebi, eu falo assim, ué, mas ninguém tá vendo? Será que ninguém tá percebendo isso? Ninguém tá sacando? E como o meu pessoal tava muito mais lá na frente, passou... Eu fiquei muito pra trás. E aí eu comecei a andar pra tentar chegar mais próximo, e nisso eu vi duas pessoas mais recuadas, assim, em direção ao mar mesmo, de pé. E elas só estavam ali, paradas, e me olhando. Me olharam. Aí eu olhei, e nisso, nisso, né, imagina assim, as ondas batendo, assim, nas canelas dos caras, essas duas pessoas aqui. Eu vindo pra cá, eu saquei que os caras tinham me percebido. E aqui tinha uma outra pessoa, que era um dos amigos, o irmão de um dos amigos da minha irmã, uma coisa assim. Ele tinha ido lá só visitar. E ele tava parado, literalmente, de frente pra esses caras. E aí eu comecei a andar mais rápido, sabia que os caras tinham me avistado. E quando eu passei pelo menino, o menino olhou, esse menino, ele olhou pra aqueles dois caras, olhou pra cima, então eu sabia que esse menino tinha visto, aí o menino olhou pra mim, não houve palavras, só houve olhares e um sorriso de canto de boca, sabe aquele sorriso de canto de boca? E aí nisso eu olhei de novo pros seres, esses seres, mais uma vez, estavam olhando, eles estavam me vendo. E na minha... Eu não fiquei muito... Eu não sabia como agir, pessoal. Eu não sabia como agir. Porque eu olhava aqueles dois caras, mais adentrado no mar, e a sensação que eu tinha é que a roupa deles eram roupas de surfista. Sabe, neoprêmio, os macacões, parecia aquilo, só que não tinha prancha, não tinha jet ski, não tinha nada perto. E eles também não estavam descalços. Estavam como se tivessem com aquela... Pra vocês terem uma ideia, é como se fosse um macacão de neoprêmio. Cinza, chumbo e preto. Estava bem camuflado, assim. E aí eu olhava pra esses caras, esses caras me olhavam, e tinha uma sensação de um carinho e de um acolhimento vindo da direção deles pra mim. No que eu fiz isso, né? Tive essa interação. E eu olhei pro menino de novo, o menino sorriu, né? Já não tanto de canto de boca, mas com um sorriso mesmo, e fez assim com a cabeça. E o que ele fez assim com a cabeça, tipo, confirmando o que eu tava vendo, né? Como sendo, pô, você tá vendo os ETs mesmo. Aquilo me apavorou. E aí eu saí andando rapidamente, e depois eu saí correndo, e eu não tive nem coragem de falar com minha mãe, com ninguém. Eu só fiquei colado no grupo. Eu não saí mais de perto do grupo. Aí passou um tempo, cerca de uns 20 minutos, o rapaz se aproximou da gente de volta. Não conversei, ele também não conversou, não houve nenhuma troca de informações. É como se... Cada um segue sua vida, não fale mais nada, e tá tudo certo, né? Foi essa a interação mais... Nessa época, né? Que eu vi mesmo seres tete a tete, foi assim. Depois, quando eu tava mais... Mais velho já, que eu já tava inserido no contexto de dar aula, de dar palestra e tal, também vi no meio da multidão, assim, eu andava muito de metrô aqui em São Paulo, né? Eu me locomovia muito de metrô e ônibus. Então, numa dessas... locomoções aí, no meio da multidão, eu vi também uma outra pessoa e também foi da mesma forma, um... Beleza, você me viu, eu também te vi, segue a vida. Segue a vida. não foi uma ameaça, não foi um pedido formal, mas foi um entendimento. Eu entendia o que os caras, o que a pessoa tava fazendo, eu entendia o que tava por trás e... segue o jogo, sabe? E esse entendimento, ele surgiu por conta das minhas experiências fora do corpo. Por conta das minhas experiências fora do corpo. Tchau.